O governo de Estado de Castro Público, refeito a Rosalda Rota, da qual a ação de força de marcha do Brasil, e o senhor da Invenção. Senhor governador, o povo de Estado aqui acredita no governo de marcha dação popular, de forma que, através das mulheres, é um nível de todos os representantes da sociedade, das nações rurais, representantes de igrejas, representantes de universidade, e os mais deputados daquele município. E, através de votos, estudiamos com esse propósito a prazer para apresentar a sociedade. A primeira, a construção de uma grande passagem molhada, que vai atingir os grandes parques. Essa passagem molhada, você também dá acesso a uma ação de cartueira, que significa, a renda é o mais produtiva, você não vai ter algo ligado. Depois, o problema é elegente, uma, uma, é, uma, demanda, impere a construção do ginásio individual. Aliás, uma conclusão, porque o ginásio aí está, da cidade que está lançado. E, quer dizer, que a criança, uma adolescente, até a elevadora, e aquele espaço, para a prática de esporte, e outras atividades. E, em terceiro lugar, a terceira demanda, criando a construção de uma escola estadual. Porque a escola mais adolescente, e pequena, e na área da cidade, para os professores, e os professores. As normas das instituições são muito atuais. Portanto, seu conversador, aqui estamos. Pedimos a sua atenção. Diante de ver todos os outros municípios da região, da forma atendida, com algum pedido, deste orçamento. Esperamos, desta vez, que o senhor Jardim, como disse, esteja contemplado, pelo menos, uma dessas semanas, até aqui. Muito obrigado.